Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do CNPJ para apicultor e meliponicultor. Vou tirar algumas dúvidas que vocês deixaram lá nos comentários no vídeo que eu postei recentemente sobre a questão do CNPJ para criador de abelos. Se você não assistiu aquele vídeo, eu recomendo fortemente que você assista porque talvez alguma informação que está lá naquele conteúdo seja útil para o seu empreendimento apícola. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Apsilogia. Eu sou Pedro Santos e como eu falei, hoje vou responder algumas dúvidas que vocês deixaram aqui nos comentários. Estou com o meu computador aqui e vou responder algumas pessoas. Eu separei de 8 ou 9 perguntas aqui que eu achei mais interessante para poder ajudar essas pessoas que fizeram as perguntas e talvez sejam dúvidas comuns a vocês também. Então a primeira pergunta... Ah, e antes de mais nada, não se esquece de dar o like se gostar do conteúdo e se ainda não for inscrito, se inscreve no canal para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que têm interesse na criação de abelhas. Então voltando aqui ao primeiro comentário. Meliponário Zumzum. Pedro, já sou meia há muitos anos e agora mudei a atividade principal para apicultura, pois ainda não liberaram para meliponicultura. Está perfeito até então. Mas na verdade você pode criar abelha sem ferrão também com um CNPJ para apicultor. Ninguém vai encrencar com você por causa disso. Estou começando a produzir extrato de própolis de abelha sem ferrão e a ideia é vender para farmácias e casas de produtos naturais. Você saberia dizer quais os requisitos legais necessários para eu vender para esses estabelecimentos comerciais? Grato e parabéns pelo trabalho. Ó, meliponário Zumzumzum, para você conseguir vender em estabelecimentos, o seu produto tem que ter o serviço de inspeção, seja o municipal, estadual, federal ou até mesmo o selo arte ou até mesmo o SISB. Então qualquer um desses serviços de inspeção você consegue comercializar em estabelecimentos de comércio. Caso você não tenha a Casa do Mel com serviço de inspeção, não tenha participado de associações ou cooperativas que você possa ter o seu produto com o selo de inspeção, aí infelizmente o seu produto está enquadrado como um produto informal. Então dificilmente algum estabelecimento vai se interessar em pegar o seu produto dentro da condição da informalidade, porque se eles forem autuados, quem vai pagar a multa, quem vai ser complicado, serão eles que estão vendendo um produto que não está dentro, teoricamente, do enquadramento de serviço de inspeção. Outra pergunta muito interessante aqui do Mel do Carapaó. Boa noite, professor. CNPJ ou MEI são pontos positivos e importantes para o apicultor. Mas CNPJ e MEI não seria o segundo passo? Sim, C e SIF é a fonte primária que dá origem para chegar ao CNPJ, ou seja, Sala do Mel, Casa do Mel. Muito bom questionamento, eu tenho certeza que essa dúvida aqui do Mel do Carapaó é a mesma de muitos outros criadores de abelhas. Primeiro, CNPJ ou o selo de inspeção? Acontece que nem todo criador de abelha vai conseguir ou terá condições de ter um selo de inspeção por conta própria. Só a construção de uma casa do Mel, por mais simples que seja, com os equipamentos, com a mão de obra, tudo certinho, sem contabilizar a área, o terreno, você vai ter que investir pelo menos uns 150 mil, 200 mil reais para você conseguir ter a sua casa do Mel e conseguir um selo de inspeção. Já o CNPJ, se for no caso do MEI, com 60 reais por mês, você consegue já ter um CNPJ. Então, na minha visão, Pedro, não faz muito sentido você esperar conseguir o serviço de inspeção para depois ir atrás do CNPJ. Na verdade, para mim, a ordem é o contrário. Até porque eu vou dar uma situação real do meu exemplo. Eu não produzo uma quantidade de produtos apícolas, mel, pólen, seja lá o que for, em quantidade que justifique eu construir uma casa do Mel. Não faz sentido para a minha pequena produção eu investir 150, 200 mil reais, mais o terreno que eu não tenho, para ter minha própria casa do Mel com serviço de inspeção, seja municipal, estadual, federal, SISB, seloar, seja o que for. Já a casa do Mel ou a sala do Mel, nem todo criador, justifica você fazer esse investimento se a sua produção é muito pequena. Vamos ver outra pergunta aqui. Sidney Gama perguntou Quero ter o meio de apicultor para contratar uma pessoa para trabalhar com minhas abelhas, mas eu já sou empresário no ramo da construção. Posso ter os dois? É uma ótima pergunta também. Muita gente tem essa dúvida. Sidney, se você já é empresário do ramo, seja lá o que for, construção, qualquer outro ramo, e você faz parte do quadro social, você é sócio dessa empresa, seu nome conta lá no quadro social, infelizmente você não pode ter o MEI. Esse é um dos pré-requisitos do MEI, você não fazer parte de um outro CNPJ. Gabriel Comar perguntou Eu tendo um CNPJ e o MEI, para mim conseguir fazer a revenda do meu mel, necessita ter uma instalação sanitária como o CIN, CIC ou CIF? Gabriel, é o seguinte, o CNPJ não quer dizer que você pode vender o seu mel em um estabelecimento comercial. O CNPJ é para você conseguir ter um histórico como pessoa jurídica, isso traz alguns benefícios empresariais para a sua atividade, como, por exemplo, conseguir empréstimos com juros mais baratos, ou você poder comercializar esse produto para uma outra indústria que vai beneficiar esse mel aí, colocar na bolacha, sei lá, num shampoo, alguma coisa assim. Então, o trabalho de você pegar o seu produto e vender para o consumidor final, aí sim você precisa, né, se estiver dentro da formalidade, você precisa ter um serviço de inspeção, seja municipal, estadual ou federal, como você mesmo citou aí. Então, é importante vocês não confundirem ter um CNPJ com poder comercializar o seu produto nos mercados, farmácias e tudo mais. Para você comercializar, você tem que ter o serviço de inspeção. O CNPJ, como eu falei antes, só vai trazer alguns benefícios como aposentadoria lá na frente para você, entre outras aí que eu já citei. Jonathan Lima, e para quem é registrado em uma empresa e trabalha na apicultura? Na sua opinião, compensa tudo isso? Jonathan, pensando do ponto de vista de aposentadoria, não faz sentido você ter um CNPJ para a apicultura, afinal de contas, você já contribui para o INSS porque você é registrado em outra empresa. Só que além desse trabalho, ele também provavelmente cria abelhas aí e quer saber se compensa de ter um CNPJ. Então, em questão de aposentadoria, não faz muito sentido. Mas se você pensa em expandir na apicultura e, de repente, buscar juros mais baixos, lá na frente vender para uma indústria, talvez seja de se pensar você ter um CNPJ. Então, tudo depende de qual é o seu planejamento, qual é o seu objetivo e quais os meios para chegar lá. Pode ser que compense, pode ser que não. Aí você tem que dar uma estudada um pouquinho melhor para saber se, no seu caso, vai compensar você fazer esse investimento em abrir um CNPJ para a sua atividade de criação de abelhas. Mais uma pergunta. O meliponário Ouro de Minas perguntou como eu posso me cadastrar no MEI? Então, vou projetar a tela aqui do meu computador para vocês verem como você pode se cadastrar no MEI. Então, se você vier aqui como abrir MEI, reparem que os primeiros sites aqui são tudo anúncio, anúncio, anúncio. Se você entrar nesses sites que são anúncios, são empresas cobrando uma taxa, uma porcentagem para abrir o MEI para você. Se você quiser pagar pelo serviço, beleza. Se você quiser fazer por conta própria, que é bem simples também, aí você tem que entrar nesse site aqui, o Portal do Empreendedor. Aqui, que é do próprio governo federal. E aqui tem documentos necessários, quais ocupações que o MEI ocupa. Caso você queira abrir, você vem aqui embaixo, formalize-se. Se você quiser baixar o aplicativo deles, é a opção sua. Aí você vai preenchendo os dados aqui. CPF e tudo mais. Aí vai seguindo o passo a passo. Então, o primeiro passo é todo online. Provavelmente depois, você vai ter que ir até a prefeitura, algum órgão da sua cidade, para conseguir a liberação do alvará. Mas, o primeiro passo é todo online, e você mesmo pode fazer, sem muita dificuldade. E agora, a última questão do vídeo de hoje. Mas, caso você tenha mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou responder em outra oportunidade, ou respondo diretamente por mensagem, aqui no próprio YouTube. O Diogo Bren perguntou, e o bloco de produtor rural, consigo vender mel com ele? Olha, Diogo, a questão de você ser um produtor rural, traz alguns benefícios, como juros mais baixos na tomada de empréstimo, você ter desconto num veículo para trabalho, como produtor rural. Mas, a questão da venda do produto em si, eu não vejo muita vantagem você ser produtor rural. A não ser que você tenha a intenção de participar das feiras de produtor rural. Aí, somente quem tem o cadastro produtor rural, é que consegue participar dessas feiras. Se você não é produtor rural, você não vai conseguir montar a sua barraquinha lá. Então, se a sua intenção é, em algum momento, participar de feiras de produtor rural, você vai ter que ter todo o registro comprovando que você é produtor rural há tanto tempo e tudo mais. Mas, tirando esse caso específico, eu não vejo muita vantagem a questão de ser produtor rural, com a venda do mel, isso não vai mudar em nada a comercialização. Você vai ter que ter o serviço de inspeção da mesma forma, ou vai ter que ter um CNPJ para vender para a indústria da mesma forma. Então, não vejo muita vantagem, não. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de dar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau.